Música Bem vindos de volta a Visual na TV E antes da gente mostrar o aniversário do Moa Moacir Miers A gente vai conversar sobre os eventos com a Estela Leal Mais um pouquinho Teve muita coisa acontecendo aí na cidade nessa semana Chá, um chá bem divertido aí das bisavós Um encontro, é isso Estela? Isso, chama-se Encontro de Gerações, Fran Nós estivemos lá, as fotos já estão na coluna social Do Superinformado É um chá organizado pelo Clube Soroptimista Está no 16º ano E ele tem por objetivo a valorização das famílias No Encontro de Gerações, que é o nome do evento Estela, deixa eu te interromper um pouquinho Porque foi muito comentado aí Você falando das mulheres, do ânimo O pessoal gostou aí dos seus palpites Gostou bastante Eu encontrei com a doutora Renilda E ela não esperava o comentário E ficou assim, até bastante surpresa Mas foi bastante comentado Então agora eu queria que você comentasse Afinal de contas, as bisavós da nossa cidade São muito bem arrumadinhas Estavam todas muito bonitas Muito, elas estavam elegantérrimas, Fran Então, como eu te falei Na 16ª edição Este é um evento Que ele é reconhecido pelo Clube Soroptimista mundialmente É um dos únicos que acontece E acontece aqui em Guarapava Já no 16º ano Então, tem por objetivo a valorização das famílias E são as bisavós Então, é um encontro de gerações Estão ali Aquelas vozinhas A mãe, a filha E elas estavam lindíssimas Eu tenho que citar os nomes Foram seis homenageadas esse ano Foi a senhora Zuleika Aik Vitorassi A Vani Justus Fanuc Helena Pacheco Agner Catarina Gartner Schmidt A dona Regina Araújo Marcondes E a Sueli Terezinha Martins Toledo Todas essas senhoras Algumas nascidas aqui, outras não Fazem parte da história de Guarapava Então, foi um evento muito bonito Teve uma apresentação com o Orlando Que emocionou toda a plateia Cantando sucessos como Eu Sei Que Vou Te Amar E Creio Em Ti Sucessos antigos e clássicos Mas foi uma tarde muito agradável E agora a gente vai falar também De um outro evento que aconteceu Do 26º Pelotão O que foi, Estela? Um evento chama-se O Pelotão Esperança É um grupo de jovens adolescentes Entre 12 e 14 anos Eles ficam dois anos Esse projeto Pelotão Esperança Ele é do 26º GSE Do Rotary Club Guarapava Lagoa E da Secretaria de Assistência Social Do município Já está também Sua 15ª edição Nesse projeto As crianças são atendidas Com médicos Dentistas Tem acompanhamento psicológico São crianças muito pobres Muito carentes E hoje Já Alguns seguem carreira No Exército E também são grandes profissionais Tem advogados Dentistas Tem fotos no superinformado Fotos no superinformado E várias mulheres Também estavam elegantíssimas Nesta noite Nesse jantar Aliás O pessoal tem se esmerado Realmente Com certeza Aí as nossas lojas de roupas Que são muito boas Aqui em Guarapava Nossa moda É bastante interessante Mas Eu destaco A Eliane Ribas Gelins Que é ela Que é Uma das diretoras Do Gresga A Claudete Bastian Também da Assembleia Que estava lindíssima A Marinês Guinness Estava muito bonita A Sueli Boaventura Então Enfim Agora fica um pouco complicado Porque Elas são muito elegantes Então Às vezes Eu posso deixar Muita gente Deixando de lado Em torno de 200 pessoas E a gente acaba Deixando de lado Também O professor Soares E a Janete Da Faculdade de Guaracá Estavam muito elegantes Como sempre estão Então Os homens também Então Eu Agora fico Meio constrangida Está constrangida Estela Senão o pessoal Vai começar a cobrar Mas tem que falar a verdade Dos elegantes mesmo Estela Vai ficando aqui Por aqui A gente vai conversando Agora vamos acompanhar Essa festa do Moacir Mies Aniversário do Moacir Tradicional Ele que faz Todo ano Uma festa E recebe seus amigos Em casa E recebe seus amigos Bom, eu estou com o Márcio Gente da Perfete Ele que é responsável Pelo buffet de hoje a noite O que vai ser servido? A gente começa a noite Com uma salada Santorini Que a ideia do Moa É que a gente Fizesse um buffet Voltado para o Mediterrâneo Então essa salada Já é uma salada Com rúcula Com queijo branco Queijo brie E com uma redução De vinho por cima E uma fruta vermelha Que a gente vai usar o morango Depois a gente Depois a gente serve A gente serve uma entrada quente Um creme de aspargos Na sequência A gente serve um mignon Com risoto de castanhas Também voltado para o Mediterrâneo O creme branco A castanha mesmo As oleaginosas Que a gente usa Foge um pouquinho A questão do mignon Mas a gente tem que adaptar Para o paladar nosso Aqui no nacional E finalizamos Com uma tilápia crocante Com um molho Com um mini pane E um molho siciliano Não é a primeira vez Que você cozinha Para a família Não é mesmo? Não A gente teve a grata surpresa De fazer a inauguração Da loja de flores Da Ju Da boutique de flores E também eles Estiveram prestigiando O nosso dia dos namorados Lá no Perfete E até esse cardápio É muito parecido Com aquele que a gente fez No dia dos namorados E o Macir e a Ju Ficaram encantados E disseram Olha, não Você tem que fazer A inauguração da boutique Você vai ter que fazer Meu aniversário Falei, olha gente Se vocês acreditam na gente A gente vai fazer o possível Para agradar a todos A eles e todos os convidados também Bom, eu estou aqui com a Ju Querida da boutique de flores Também esposa do Moa Que está linda Primeiro vamos começar mostrando ela Modelito dela Porque ela falou que ela está simples Gente, você concorda? Você que está em casa Que ela está simples Ela está lindíssima Ju Parabéns A festa está linda E como sempre A decoração foi por conta de vocês Mas esse ano com o diferencial Com a loja pronta Fala um pouquinho da escolha Então, todos os anos A gente tenta inovar Todos os anos Todo mundo já criou Uma expectativa Na sociedade Que já fica Ai, a festa do Moa O que vai ter de diferente? Então eu optei por Anturo Anturo chocolate E a rosa laranja Anturo significa Hospitalidade Então, com nada mais justo Que colocar Nada mais hospitaleiro Exatamente Daí a gente resolveu Colocar a Manturo Para Além do que A flor é extremamente exótica E a gente quis inovar Fazer uma coisa bem diferente Para Para inovar mesmo Você montou Vários arranjos E o principal Que eu vi No Teijo São que são diferentes Nenhum é igual Ao outro São vários Tem que ter inspiração Para isso É A última tendência Na verdade Em grandes centros É a variedade De arranjos Cada mês A gente procurou Fazer um tipo De arranjo Por quê? Porque o convidado Se identifica Com o arranjo A única convidado Que escolhe Para sentar O arranjo Que ele mais gostou Então a gente Já cria isso Já estou inovando Colocando Para as noivas Que é Uma nova tendência Que não é mais Aquela coisa igual Assim Então é Arranjos altos E baixos Também Arranjos altos E baixos Para a gente Lembra Ou a alto Dá o visual Da festa Mas o baixo É funcional Então a gente Tinha que fazer Um mix Disso também E o laranja Você escolheu Para fazer uma combinação Bonita com marrom? Isso O laranja É uma cor Para dar mais Uma alegrada Ficar mais Uma coisa mais quente Para lembrar o inverno Esperávamos que Estivesse mais frio Mas estava Uma temperatura bem ideal Então vamos deixar Mais colorido No nosso inverno Que ficou bem Bem receptivo Você vai vendo as novidades Sempre e toda semana No Visual na TV Parabéns e um sucesso Obrigada Bem vindos Uma festa que já é tradicional Na nossa cidade Todo mundo espera Realmente Vir ao seu aniversário Receber o seu convite Primeiramente Parabéns Elegantérrimo Como sempre E todo mundo espera Que você surpreenda Nas roupas Na comida Na decoração E acho que você Conseguiu isso Na realidade Assim Como a festa Já tem muitos anos Eu estava brincando Que já não tem mais Como se vestir Que talvez Ano que vem Eu vou vir de shorts Ou de fraque Vai surpreender Porque Todo ano A roupa tem que ser Diferente Mas os amigos Sempre estão esperando Quando chega o aniversário Meu aniversário Foi na semana Da neve Nós sempre fazemos Um pouquinho Mais tarde A Ju me contou Que a ideia Era o Mediterrâneo Você queria esse ano Por que o Mediterrâneo? É mais Porque Como nós já fizemos Muitas festas Que a gente realiza Desde 2002 Então a gente Queria servir Os pratos De uma forma Diferente E com sabores Diferentes Então aí a gente Tem carne vermelha Tem massa Mas tem salada Tem Sopa de aspargos Tem risoto De castanhas Tudo elaborado Pelo Márcio Pela Patrícia Do Perfete Que são meus amigos Eles sempre eram convidados E esse ano Eu os convidei Para elaborar a comida A gente já fez Com muitas flores Esse ano A gente quis escolher Uma Mais diferente Mais exótica O antúrio Harmonioso E isso significa Receptividade Para quem ficou curioso O que você está vestindo hoje? Mar Marca Alguma marca especial Alguma loja especial Da nossa cidade? É Na realidade É a roupa Do tio Carlinhos Alphaiate Meu amigo Especialmente Sim Mas eu que pedi o smoke Muito chique Também que ajudei Elaborar o estilo E muita gente Esse ano Mais gente do que o ano passado Então A cada ano Aumenta os convidados Aumenta os amigos Aumenta os amigos E a cada ano Chegam novas pessoas Na cidade E nós vamos Agregando Mais pessoas Na festa Mas eu gostaria De falar Que é tudo lindo Tudo maravilhoso Mas também É tudo graças A boutique A nossa loja Tem floristas Maravilhosos São os melhores Da cidade O Adriano E o Eliseu São assim Fantásticos Se as pessoas Olharem os arranjos Cada arranjo É uma outra Elaboração É uma outra Estética E cada arranjo É especial A gente até conversou Com a Ju mesmo Que cada um Foi elaborado Nenhum está igual Todas as mesas Tem um arranjo diferente Exatamente E a Ju Tem muitas ideias Boas ideias E a gente Sofre Para elaborar Porque fazer festa É só quem faz Que sabe como é Não é muito fácil Mas no fim Tudo se ajeita Então Tem que agradecer Para o grupo Que eles são muito bons E muito sérios E capacitados E a nossa festa Na realidade Cada ano Está mais bonita mesmo Gostaria de desejar Um feliz aniversário Para você Moacir Acho que é o sexto ano Que eu já venho Na festa Cada festa É mais gostosa Do que a outra Um ambiente muito familiar Desejar para você Felicidade Saúde Talvez o que mais A gente possa Pedir ao Espírito Santo Para que possa Proteger Para a gente poder Viver a vida Como ela deve ser vivida Com felicidade Com alegria Com saúde E com tudo de bom Eu quero desejar Eu quero desejar Para o meu amigo José Moacir Meu irmão Mais uma vez Felicidades Parabéns E que você pode contar Comigo Em qualquer situação Em qualquer momento Que a gente é um irmão Um irmão de verdade E você Eu respeito demais Você é uma pessoa admirável E novamente Parabéns E muito obrigado Por a sua presença Por a sua alegria De fazer essa festa Transmitir esse amor Para todo mundo Moacir Muito obrigado Pelo convite É um prazer Aqui no meu primeiro ano Em Guarapuava Já está aqui Na tua festa Aniversário Está muito linda Parabéns Um grande abraço Amigo Diogo Boa Feliz aniversário Que você possa Todos os anos Realmente comemorar Desta forma Alegre De bom gosto Eu acho assim Que você realmente Faz o que todos Deveriam fazer Comemorar o seu dia De aniversário Com essa alegria Com esse glamour Parabéns Zé, parabéns 11 anos Sempre presentes Felicidade Moacir Parabéns Felicidade Sempre Boa Eu acho que já disse Tudo pra você Nesses anos Amizade Mas nunca é demais Repetir O quanto que eu desejo A sua felicidade E que você continue Sendo essa pessoa Fantástica Que você sempre foi E é É um prazer Ser sua amiga E uma honra Oi Moacir Tudo bem? O que falar pra você Né meu amigo? Sempre você se superando O que eu queria dizer Pra você É que a nossa amizade Realmente foi galgada Em momentos sinceros E verdadeiros Te adoro Moacir Beijão pra você Mas querido amigo Doutor José Moacir É um grande prazer Estar aqui mais uma vez Mais um ano Quando a gente Quer bem uma pessoa Reza muito por ela Pra que ela viva Muitos anos Eu quero muito bem você Você sabe Nas nossas conversas Participando Do teu casamento Da tua vida familiar Então é um prazer Estar aqui Trazer esse abraço Te desejar Muita saúde Muita felicidade Muitos anos de vida E muitas festas Um grande abraço Viu amigo? Bom, desejar o Moacir Um feliz aniversário E que continue Proporcionando Essas festas maravilhosas Parabéns Moa Saúde, paz e prosperidade Você meu amigo Te desejar o amor Parabéns Moa Mais uma vez aí Já parabenizei ele no dia Parabéns Moa Festa linda Decoração maravilhosa Da boutique de flores A Jula A esposa dele Caprichou Essas flores laranjas Deram todo um destaque Para o ambiente Parabéns mais uma vez Estava elegante Estava elegante A decoração belíssima Acompanhei pelas imagens Foi muito bonito Parabéns A Juliane E os dois Elegantérrimos Como sempre No aniversário Como sempre Muito elegantes Vamos falar de moda Agora também Já que a gente estava conversando Falou aí da elegância Do doutor Moacir Vamos falar também Da primeira feira Que vai acontecer Aqui na nossa cidade Promoção Estela Novidade Feira de ponta de estoque Dia 4, 5 e 6 de outubro Detona Guarapuava é o nome? Detona Guarapuava É a primeira feira De ponta de estoque De Guarapuava Organizada pela Cátia Burco Com apoio De várias empresas De várias empresas São 39 estandes? 39 estandes Fran E temos algumas novidades aí Grandes patrocinadores Um evento que pretende Movimentar em torno De 40 a 50 mil pessoas Nesses três dias Nesses três dias E a proposta é essa Que o comércio Os lojistas É uma feira de moda Acessórios Decoração Perfumaria Cama, mesa e banho Com empresas De Guarapuava Para que os comerciantes Possam estar Terminando com estoques Eventualmente Sempre preços Embatíveis Preços Embatíveis Os descontos Vão ser Fortíssimos E com o intuito Também De nós não termos Feiras que vendem fora Porque Feiras montadas aqui São montadas aqui E com comerciantes Com empresários De Guarapuava Vai ser no Parque Lacerda Vernec 4, 5 e 6 De outubro A gente está antecipando Bem para você Já ir se programando Se você tem um dinheirinho Que vai receber Guarda Então Para economizar Semana que vem Cátia Burco Comigo aqui no estúdio Contando um pouquinho mais Como que vai funcionar Essa feira E agora eu vou Para um breve intervalinho Depois a gente vai falar De chocolate Direto da chocolate Gente Agora cestas Bem românticas E especiais Não sai daí